Essa atmosfera O estádio tem capacidade pra 35 mil pessoas Bola rolando, está valendo O desafio é enorme Futebol de alto nível e de alta voltagem Tá um chutando lá pro ataque E a falta E vai ser punido com o cartão amarelo A pita Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo A partir de agora pra você Camisa 31 Teremos uma substituição Chega a razão de tirando Na partida de hoje Experimentou O goleiro defendeu O endereço, né? Claro que aí vai ter a movimentação do goleiro, mas não importa Vai ser substituído pelo jogador Camisa 23 E se você faz duas linhas de quatro, você marca também as laterais E aí fica difícil de entrar realmente Teremos cinco minutos de atrécimo Bate pro gol Talvez a última Talvez a última